No Rio Grande do Sul, a rodoviária da capital Gaúcha retomou as operações após ficar fechada por um mês. E quem conta os detalhes é o repórter da Jovem Panilos Porto Alegre, Arthur Cipriani. Após mais de 30 dias, a rodoviária de Porto Alegre voltou a funcionar aqui na capital. Um terminal improvisado foi instalado junto ao terminal municipal, que fica em torno de Carvalho, para atender vários ônibus que saíam de Porto Alegre para outros municípios do Rio Grande do Sul. Agora tudo volta a acontecer no ponto já bem conhecido, no Largo Vespasiano Vepo. O importante ponto aqui da capital Gaúcha, a IPTC fez um grande trabalho de recolocação de diversas sinalizações e também orientação no trânsito para que nada de errado acontecesse nesse momento tão importante. Afinal, Porto Alegre precisa também se restabelecer e continua nos processos de limpeza de toda a região metropolitana. 92 ônibus deverão partir hoje da capital Gaúcha, o último deles às 21 horas. Na próxima sexta-feira, os passeios interestaduais também deverão começar a ocorrer aqui da capital Gaúcha. Direto de Porto Alegre, repórter Arthur Cipriani.